O nome é Júlia Bragança Marques Pinto E eu estudei no IP Studio durante 3 anos, dos 9 aos 12 E foi uma experiência muito boa pra mim, não só artisticamente, pra aprender as técnicas Mas por causa da minha idade também, da fase que eu estava passando Foi uma experiência terapêutica, porque eu aprendi que a arte é muito mais do que só aprender as técnicas Eu aprendi a sentir muito a arte, e o curso proporcionou muito isso a mim, foi muito importante Preciso de por causa dos professores, que se tornaram muito mais professores, se tornaram amigos e mestres na vida Eles foram muito importantes pra mim É um curso maravilhoso É uma experiência incrível Eu sou muito grata por ter feito aquele curso É uma experiência incrível Legenda por Sônia Ruberti